Oi gente, tudo bem? A minha rotina diária, tô vindo buscar a Lara Radassa na escola, o Noah tá lá no Bebê Conforto lá atrás, já dei um grau na casa e agora vim buscar a Lara na escola. Então a minha rotina tá corrida agora, viu? Fazer dois meses que eu tô operada, né? Mas já tô me recuperando, graças a Deus. E tô na ativa de novo, tô de volta. Agora vou pros congresso, vai ter o encontro das mulheres agora, amanhã, às 5 horas da tarde. E vou estar lá participando, adorando ao Senhor e glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E com meus presentes comigo, claro, né? Noah e a Lara, minhas companhias. Beijo, pessoal. A paz do Senhor Jesus.